Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza aqui? Fala o seu amigo Glamiosa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aí, né, do game Pokémon Violet. Jogo aí muito lindo, está disponível exclusivamente para o Nintendo Switch. Vencemos aqui o oitavo e último ginásio e hoje vamos enfrentar a última base da Team Star. Então se você está gostando aí dessa série, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha, seu likezinho é muito importante, inscreva no canal se não for inscrito e vamos para o mapa, né? A última base, ela fica bem aqui pra cima, bem aqui pra cima mesmo, deixa eu até me localizar, ela está aqui, ó, é a base lutadora. E onde nós estamos mais perto é aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar esse ponto, opa, o Gui é burro, eu queria marcar o ponto e acabei saindo aqui. Que idiota, velho, aqui, marcar esse ponto aqui e nós vamos teleportar pra cá. Vamos voar pra aquele pontinho ali, pra que a gente possa até ver se tem algum pokémonzinho bacana pra gente pegar, né, alguma coisa pra aproveitar. Vamos lá, opa, tem um bichinho aqui. Já peguei o bichinho. Ah, Dug Thrill. Não me interessa no momento, obrigado. Tem um Bagon ali? Cara, acho que eu não tenho Bagon não, velho. Oi. Tudo bem? Que nível você está? 26, você vai morrer muito fácil, cara. Você fica na Ultra Ball, Bagon? Claro que não, né? Pergunta idiota que eu fiz, claro que não vai ficar. Qualquer coisa que eu fizer vai te matar, né? Quer ver? Crunch. Morreu. Pois é, né? Eu preciso, eu prefiro morrer a perder a vida, né? Vamos seguir aqui. O Amir Aydon. E o Bagon que vai pro Escambau. Porque eu morro. Um Rariama ali. Vamos subir um pouquinho dessas montanhas. Sobe. Força. Negócio brilhante ali. Dois negócios brilhantes ali. O que é isso aí? Ah, tá. É um que eu já tenho. Um negócio fado. Eu vou deixar pra explorar depois essas coisas, cara. Porque aparece no mapa, né? Então é mais fácil. De me encontrar. Estamos bem no finalzinho da nossa série, pessoal. Depois da liga. Tem uns extras. Que a gente vai trazer também, tá? Mas não vai ser muito tenso não. Meu Deus. Mas sobe. Sobe. Isso. Bonitinho. Eu tô indo até pro lado errado. Olha os Halute ali, velho. Halute. Cara, eu vou demorar muito pra completar essa Pokédex, mano. Tem muito Pokémon pra pegar. Muito Pokémon mesmo. Vamos voando por aqui. Vamos por aqui. Bonitinho. A gente para aqui. E agora... Nossa próxima parada... É aqui. Norte da província, área 2. Tem uns Indidi, umas coisas ali. Depois a gente faz o peito fino, velho. Vai pegando tudo. Tem uns Axels. A Lucha. Até um Suabus aí, velho. Tem pra todos gostos, né, cara? Cara, essa zona tá me lembrando de algum jogo, mano. Acho que eu vi alguma coisa parecida no Pokémon X, velho. Na moralzinha. Essas ruínas assim, sabe? Esse estilão. Com água. Vamos subir, moço? Se você não quer subir, me fala. Não vou subir. Caramba. Aí eu falo, tá bom. Caraca. Vendo um choque. Vendo um choque é bom também. Vendo um choque é bom porque dá o dobro de dano se o inimigo está envenenado, né? Tem que ver se não é melhor que... E o outro ataque ali. Aqui. Achou! Beleza. Tá tudo pronto. Vamos lá. Depois a gente vem pra cá pra pegar esses Pokémon. Opa, tô me ligando. Alô, pronto. Eu acho que você está quase na quinta base. Lá dentro está o último esquadrão da Team Star. Você lutou bem até aqui. Obrigado, Gios. Gios! Cassiopeia! Então você veio também, Clive. É claro. É a última base. Eu não perderia isso por nada. Clive. Eu te agradeço muito também. A sua ajuda foi muito valiosa na operação. Me desculpe não ter confiado em você no começo. Bom, é tudo águas passadas. Quando acabarmos com essa base, será o fim da operação Starfall, então? Não, ainda precisamos encontrar a mente brilhante por trás da Team Star. Tem alguma pista de como encontrá-la? Estou esperando que apareça céu aberto quando todos os membros do esquadrão foram derrotados. Entendo. Nós chegamos tão longe. Somente mais alguns passos. Não me decepcionem, vocês dois. Cassiopeia. Hum, beleza. Graças a você, Gios. Estou lentamente, mas com certeza, entendendo a Team Star. Eu sei o que eu preciso fazer. E eu sei qual a minha decisão final será. Para isso, eu não posso te agradecer o suficiente. Cuide da base, Mestre Gios. Ah, desculpe por ser tão educado aí. Não sei de onde veio isso. Sim, você é o diretor, né? Você tem que ser educado. O cara, ninguém, ninguém, não anda ninguém, velho. Olha, tem uns pokémonzinhos da hora aqui, velho. Será que... Oh, bugadão, oh, bugadão. Oi. Tudo bem? Será que eu derroto na hora? Hortzong? Derroto na hora, sim. Deve dar uma boa experiência. 1.500. Aqui vai ser um lugar bom para aumentar de nível, velho. Nossa, já está na porta? Você tem boas habilidades. Não tem muitos treinadores que podem fazer meus pokémons realizarem ataques assim. Ou mesmo para você. É ele, não é? Seus pokémons gastaram muito tempo melhorando seus movimentos. Mas eu estou surpreso em encontrar a chefe aqui fora defendendo os portões. Você não confia nos seus capangas para colocá-los de guarda? Cuidado com a boca. Eu estou aqui porque eu não quero arriscar que ninguém mais se machuque. É só isso. Que chefe benevolente. Bom, se você quer entrar na batalha, eu estou logo aqui. Vou dar uma olhada mais próxima aí. Quem é você? Eu comecei a falar com essa garota. Já que ela parecia que era da Team Star. Então ela e seus pokémons vieram sem aviso. E só vamos baterando até agora. Kiri, eu sabia que você estaria aqui. Carmen? Você está bem? Não se machucou, não é? Eu estou bem, honestamente. Agora faça-se. Não é seguro. Eu vou cuidar de guardar a base, Kiri. Mas deve ir lá para dentro. Não. Eu não irei. Não irei. Ah, Kiri, você tem que parar com isso. Até o chefão aparecer, eu tenho que proteger todos vocês. Da Cap Squad. E todo mundo na Team Star também. É por isso que você deve voltar para a base e descansar. Pelo menos um pouquinho. Como chefe desse esquadrão, eu não posso. Kiri, por favor. Eu sou sua amiga. Escute o que eu estou dizendo. Ótimo. Eu irei. Me desculpe, Carmen. Não tem problema. Deixe-me ouvir um Hasta la Vista de você alto e claro. Hasta la Vista. Eu sou o saponete agora. Vocês dois. Venham. Vou derrubar vocês dois juntos. Ei, Guioss. Os pokémons e eu estamos um pouco enfraquecidos. depois da última batalha. Desculpe colocar isso na sua bomba. Você acha que pode enfrentar essa capanga sozinho? Posso? Obrigado. Vou estar torcendo por você aqui do lado. Eu vou proteger a Kiri com tudo que eu tenho. Você está pronto para a batalha? Sim. Aqui vou eu. Pronto para a batalha. Vou ser desafiado por Carmen, da Team Star. Vai, Krogank. Docinho. Eu escolho você. Isso é mal. Double Edge. Tchau, Krogank. Próximo pokémon. Primeape. Venha, Primeape. Primeape. Agora. Play Rough. Tchau, Primeape. As que voa, Bruxão. Eu perdi. Mas minha derrota não é o que importa. Tudo que eu fiz foi comprar um pouquinho de tempo para a Kiri. Mas está tudo bem. Meu trabalho aqui está feito. Eu vou voltar lá para dentro. Hasta la vista. Alô? Você derrotou a guarda da frente. Aquela base é comandada pelo time de luta da Team Star. A Cap Squad. O chefe deles, Arie, é uma lutadora de MMA e de luta livre, né? Muito habilidosa. E ela comanda toda a Team Star nas batalhas pokémon. De todos os chefes, ela com certeza vai ser a que mais vai alertar a hostilidade depois dessa declaração de guerra. Ela pode tentar parar essa invasão desafiando para uma batalha antes de qualquer um. É, nós já encontramos ela. Eu sabia. Me diga o que aconteceu. Falei nada, ó. Ela recuou? Estamos falando da mesma Arie? Bom, não parece que não há nada a fazer a não ser atacar a base agora. Toque o sino assim que estiver pronto para a operação. Vocês querem lutar? Eita! O bicho veio direto em mim! Vem então! Play Rough! What is the impression? Errou! Toma, Lukix! Tá, vamos recuperar os pokémon primeiro aqui. Ô, meu amigo, deixa eu andar! Esses pokémons são engraçados, velho. É tipo, é um pokémon, só que são vários ao mesmo tempo. Nossa, resistiu. Tá ótimo. Ó, eles usam esse No Retreat. Eles aumentam todos os status. Só que eles têm uma penalidade também, né, cara? O que é a penalidade? Você já sabe qual é a penalidade. Ele não pode recuar. Literalmente isso. É um grito, né? Ó, ele quer usar de novo. Só que ele só pode usar uma vez, senão seria roubado pra caraca, né? Aumentar tudo... Do nada. Pronto. Pronto. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Vou pegar o itemzinho. Vai, velho. Tem muito pokémon interessante aqui pra gente enfrentar, velho. Vamos curar, por favor? Pode deixar, filho. Obrigado, moça. Dá like no meu vídeo, moça. Não dou like nada. Como assim, não? Não vai ter like. Pegamos os macaquitos ali. E bora tocar o sino. Aqui. Vamos lá. Enfrentando o desafio de mais uma base aí da Team Star. Meus menores estrelas podem brilhar do céu quando elas brilham juntas como constelações. Nós somos o último bastião da Team Star. Perderam não era uma opção. Ei, garoto. Você tá ouvindo? Se você derrotar 30 dos nossos pokémons em 10 minutos, vamos chamar o chefe para lidar com você. Que tal a sua hospitalidade? Vocês sempre fazem isso, filho. Não é novidade, não. Você tá fazendo fora da pokém bola? Vamos lá. Joga no Frenip. Acabem com eles. Acabem. O senhor Barriga sempre chega atrasado, né, cara? Ele é muito grande. Aqui vai ser mais demorado, velho. Eu acho. Isso aí, Chocotone. Ó, um Crab Domino. Acho que é isso, né? Gelo lutador, isso aí? Ou é água? Nunca lembro muito bem. Acho que é gelo. Ó, os Rariama aí, grandão. São uns monstros, né, cara? Esses Rariama. Ô, tu não tá vendo o pokémon do lado, ô, cego? O que é isso? Não, meu pokémon vai ter que usar óculos, velho. Vamos, Heracross. Grande Heracross. Toma bastante dano, cara. Os caras me jogam um Monkey, né, mano? Coitado Monkey, mano. Não! Ataque! Chocotone, ele tá tomando muito dano, cara. Calma aí com eles! Falta pouco, falta pouco! Podia dar experiência isso aqui, né? Olha os flamigos aí. Não, é um Flamingo, tá, galera? É um Flamingo. Entende? É um pokémon. Ai! Ele quer me pegar! Deitou o Chocotone. Falta pouco, falta pouco, galera. Eu falei que aqui ia demorar mais. A batalha vai ser mais difícil, cara. Pronto. Conseguimos. Em menos de três minutos. Eu não acho que podemos segurá-lo por muito mais tempo, chefe. Lá vem. Vr-vr-vr-vr-rum. Ui! Demais! Isso é uma máscara ou é pintura na cara, velho? Ok. Estou pronto. Eu acho que é uma máscara. Não importa quem você seja, eu vou enterrar qualquer um que tentar derrubar a Team Star. Dessa vez eu não vou correr. Ah! Espada Justiceira. Oh! Exatamente. Você é desafiado por Harry, da Team Star. Vai! Toxicroco! Toxicroco! Nós precisamos recuar. Esse Pokémon é perigoso. Volte! Docinho! Vai! Chocotone! Pois não, Diego! Isso é uma promessa. Eu vou dar tudo de mim. Vamos ver quem fica de pé. Terremoto! Tchau, Toxicroco! Nós que voamos para o chão. Annihilate. Para enfrentar seu Annihilate. Volte, Chocotone! 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 Vai, Jare! Annihilate! Snarl! Rage Fisto! Vou tomar muito dano, cara. Mas a gente resiste! Resiste o Special Attack dele, mas não é isso que a gente quer. Use Shadow Ball! Rage Fisto! Nossa! Eu vou morrer, cara. Caraca! A gente vai deitar. Tomemos no Furebox. Jare não! Caraca, aí tá difícil, velho. Precisamos de um plano. Cross Free, vai! Cross Free! Não vale a pena, né, cara? Use Freeze Dry! Uh! Mas aí eu tomei no... Nossa Senhora! Aí eu tomei no Furebox, cara. Docinho, vai! 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 Eu não estou lá, Izu! Play Rough! Conto com você, docinho! Viu? Tirou a Giraffe do time e se ferrou. Vai lá, dá! Tchau, Anahe Leip! A Simeon, continue! Play Rough! Sobreviveu, não acredito! Vamos, Combat! Deu bastante dano, cara. Mais um Play Rough! Passa a Simeon! Lucario! Hum! Eu to sem o Pokémon pra enfrentar o Lucario. Até dá, né? Mas ele vai matar. Pera aí! Calma aí que nós vamos ter que fazer uma gambiarra aqui. Vai, Senhor Barriga! Senhor Barriga, segura ele, por favor. Agora a gente vai mandar um Revive. O Jaré! Você no Barriga é muito tanque, velho. Graças a Deus! Graças a Arceus, né, cara? Recuperador HP do Jaré. Você aguenta mais uma Esfera de Aura, pelo menos, né? Mais um aqui em você. Tá. Agora a gente vai tomar. Tá tranquilo, tá tranquilo. Relaxa. Obrigado, Senhor Barriga. Você fez seu papel, cara. Você comprou seu papel. Jaré, eu escondo você! Agora! Explosão de fogo! Tá chovendo, né, cara? Dark Pulse ainda o cara tem. Exato! Evravrum! Me recuso a perder? Não tem essa, minha filha. Mais uma explosão de fogo! Troca de marcha! Aumentou a velocidade. E o ataque? Nossa Senhora! De novo! Deve ficar trocando de marcha? Vou te derrotar assim, cara? Na moral, mano. Na moral, mano. Só uma explosão de fogo. Falta só uma. Mas eu tanquei. Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Caracujaré é muito forte, né, velho? Vencemos a área da Team Star! Muito bem! Me desculpe, pessoal. Um ano e meio atrás. Me desculpe, eu acho que eu fui longe demais. Né, não se preocupe com isso. Nós somos aqueles pedindo pra você pra fazer algum treino de batalha meio forte pra que pudéssemos treinar. É, mas... De verdade, não precisa se... Não precisa se desculpar, minha senhora. Graças às instruções do sábio, eu estou fazendo viradas para masterizar a arte da batalha. E eu nunca poderia ter evoluído em meu Pokémon sem você, Harry. Mesmo o chefe disse que é graças a você que nós temos mais chance de lutar contra os nossos bullies. Viu? Nada além de gratidão. Para nós, você é a estrela mais brilhante do time todo. Ai, parem de ser toscos. Só tem uma coisa. Nós estivemos treinando por quatro horas seguidas. Eu estou acabado. Ai, me desculpe. Vocês realmente deveriam descansar. Eu acho que eu vou dar uma corrida enquanto vocês descansam. Minha senhora. Nós quatro treinamos... De maneira revezada. Mas você, nossa mentora, não descansou desde então. Mas estou preocupado com sua saúde. Obrigado pelas preocupações, Áticos. Mas ultimamente eu sinto que eu consigo derrubar qualquer coisa. Mesmo se eu estiver muito cansada ou sentir vontade de chorar. Lembra daquela vez que nós fomos todos juntos, nos reunimos e fizemos os designs das insígnias para criar nossas próprias insígnias das estrelas? Bom... Eu não sei o que é, mas olhar para a minha insígnias da estrela me faz sentir mais forte. Como se eu quisesse dar tudo de mim. Eu dei tudo de mim, mas não foi suficiente. Eu não fui suficiente. Você mostrou uma força incrível. Mesmo se o código não necessite que eu lhe entregasse, eu queria que ficasse com isso. Oh, que bonitinho. Consegui a última insígnia. Eu gostaria de ver você testar o meu movimento aqui. Teste. Close Combat. Eu sei que você é a parte da Operação Starfall. Mas eu pude dizer da nossa batalha que você não é uma pessoa ruim. A maneira como seus pokémons olham para você com tanta confiança, acaba denunciando isso. Faça um favor e vire para o lado por um momento. Isso é meio demais para mim enfrentar. É sério. Parece que acabou. Oh, Heary. Esse é o membro da Team Stark que você batalhou mais cedo. Eu pedi que ela viesse conversar. Então o que você quer me pedir? Você parece ser muito amiga da Eri comparado aos outros. Por quê? Ah, você percebeu? Bom, não me importo de dizer. A verdade é que eu costumava odiar a Heary. Ela é uma treinadora incrível, uma atleta maravilhosa. E ela é muito bonita também. Não demorou para ela se tornar popular na academia. Eu era a rainha da classe antes dela aparecer. Mas quando todo mundo começou a gostar mais dela do que a de mim... Deixa eu te avanar. Você começou a implicar com ela, não é? Bastante. Eu fiz os nossos colegas de classe se unirem também. Fomos todos muito estúpidos. Mas no final, crianças são assim. E assim que a bobozeira acabou, eles procuraram por algo novo. Antes que eu pudesse ver, a classe toda me escolheu como alvo e começou a fazer bullying. Eu acho que eu mereci. Mas então a Heary, ela escolheu me ajudar, mesmo tendo sido horrível com ela. Ela me disse que entendia quão duro era ter ninguém do seu lado. E ela me convidou para a Team Star. Mesmo depois de você fazer bullying com ela? Que garota bondosa. Ela é. E se unire o time funcionou maravilhosamente para nós. Foi muito divertido. Divertido? Mas existem rumores que a Team Star gostava de fazer bullying. Depois de ouvir minha história, você acha que isso é verdade? Não, eu só... Kiri e o resto da Team Star me fez ser quem eu sou hoje. Por favor, não leve nosso maior tesouro. Caraca, velho. Eles não são ruins. Não são ruins, velho. Alô, pronto? Gios, sou eu. Conseguiu? Pegou a Star Badge, a insígnia da estrela da Heary? Sem seu chefe, o Cap Squad deve estar se debandando agora. Então a Heary era a última, né? Todos os chefes dos cinco esquadrões agora foram parados. E tirados dos pedestais. Imagino que eles vão deixar a Team Star. Já que perderam as suas posições especiais. E depois disso, eles devem voltar ele para a escola na academia. Bom trabalho, Gios. É o Clive? Cassiopeia, bom trabalho para você também. Obrigada. Agora, como recompensa, vou substituir alguns LPs. Como prometido. E mais T.M. Isso me lembra... Eu que vou fazer a parada lá dos suprimentos dessa vez, né? De fato. Vai em frente e entrega o Gios o bônus. Recebeu muitos materiais de Pokémon. Finalmente, a Operação Starfall entrou no seu estádio final. Só tem mais uma coisa na agenda. Deve derrotar o chefe. E fazer a Team Star se separar de vez. Onde está o chefe? Não se preocupe. Não precisa procurá-lo. A verdadeira identidade do chefe... Sou eu. Desculpa. Eu... Eu não queria esconder isso de vocês, mas o momento certo nunca chegou. Eu sou aquele que formou a Team Star. Lá atrás, os membros do time eram meus melhores amigos. E eu cuidava muito deles. Se eles demandassem assim, a Team Star não seria boa para mim. Se eles continuassem... Eles tinham que desistir. Então usei o código que fizemos juntos para fazê-los desistir e demandar. Forçá-los a isso. Gios. Estarão esperando você... No... No campo da escola. Depois, à noite. Você pode vir também, Clive. Entendido. Então, eu vejo vocês lá. Então a Cassiopeia era chefe da Team Star esse tempo todo. Ah, eu pensei que isso fosse possível. Mas com essa revelação... Eu fico pensando qual é a sua verdadeira identidade. Parece que vamos encontrar as respostas ao anoitecer nos campos da academia. Vamos nos preparar o melhor que pudermos antes de chegar lá. Beleza. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, então, de mais um vídeo do game Pokémon Violet. Jogo exclusivo do Nintendo Switch. Estamos na reta final da nossa jornada. Muito obrigado a todos que terem me acompanhado até agora. Eu sou o Guilherme Oz. E eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!